Deus é bom, querido, e na sua grandeza, na sua bondade, Ele tem nos dado a oportunidade de nós louvarmos o nome dEle e nós declararmos, querido, que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, amém, querido? Você acredita que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite? Aleluia, Jesus! Então vamos louvar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome desse Deus que é maravilhoso, esse Deus bendito. Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Fala assim comigo, querido. O Espírito de Deus está aqui, diga operando, operando em nossos corações, Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são os enfermos, os enfermos e doentes são sarados, Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Mudando em nossas vidas, detém ao Pedendo em nossos corações, Deus Jesus Trazendo sua Vida e Poder Ministrando Sua graça E amor Os feridos Os feridos De alma São curados Os cativos Oprimidos Livres Os enfermos serão curados Essa noite Os enfermos e doentes São Sarados Pois o Espírito De Deus Está aqui Pois o Espírito Pois o Espírito De Deus Está aqui Pois o Espírito Pois o Espírito De Deus Está aqui Oh Pai Nós queremos contemplar Pai Declare isso nessa noite Pai eu quero Contemplar Tua glória e majestade Pai o que nós queremos é te adorar Deus Pai eu quero te adorar Lugar em Espírito Em Espírito Não apenas do átrio Ou do santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubins Leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus Eterno e sumo sacerdote Leva-me à sala do trono Pra te adorar Senhor Oh Leva-me à sala do trono Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor Aleluia Jesus Aleluia Senhor Nós queremos te adorar Essa noite Aleluia em Espírito Em verdade Aleluia Jesus E a palavra do Senhor diz No Evangelho de João Que este é o tempo E essa hora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em Espírito Em verdade Amém querido Aleluia Declararão que esse Deus Ele é grande Que Ele é maravilhoso Que Ele é soberano Que Ele é magnífico Aleluia Jesus Obrigado Senhor Por esse tempo Deus Obrigado por essa oportunidade Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus E o Santo Monte Ele é a nossa alegria A alegria de toda a terra Grande É o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Quem nos ajuda Contra o inimigo Por isso Por isso De a arte dele Nos prostramos Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Só Tu és Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E ser Lá do início Lá do início mais uma vez Declarando Deus é grande Lá do início Diga que Ele é grande Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Deus A alegria de toda a terra Grande É o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Quem nos ajuda contra o inimigo Por isso Por isso Senhor Por isso Por isso Diante dele Nos prostramos Engrandeça o Senhor Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E ser Diga queremos O Teu nome O Teu nome Engrandecer Senhor Isso nós queremos Nessa noite Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E Céu E Céu E Céu E Céu Tu és Deus Sobre toda a terra Sobre as nossas vidas E Céu Se o Senhor Se o Senhor é grande Sobre a Tua vida Aplauda o Senhor Se o Senhor é grande Sobre a Tua vida Glorifica o nome Dele Deus é bom Aleluia Jesus Oh Senhor Levanta-te Senhor Nessa noite Pai Oh Deus E advoga Senhor As nossas causas Aleluia Jesus Você pode sair do teu lugar Tá bom querido Entregar a gente do Senhor Enquanto nós louvamos O nome de Deus Poderoso Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Possuir a terra Onde lonha, neite e mel Com meus filhos ao redor E suas bênçãos Sou eu os meus Parece, parece, diga Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Possuir a terra Onde a honra, leite e mel Com meus filhos ao redor E suas bênçãos Sobre os meus Diga aquele 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 Que começou A boa obra Em minha vida É fiel Ele é Fiel Não descansarás Não desistirás Enquanto não houver Terminado Não vivo O que vejo Mas vivo O que creio Sim, Ele é Fiel Sim, Jesus é Fiel Eu não morrerei Antes Viverei Todo o bem Do Senhor Aqui na terra E no céu Fala-se também, querido Nessa hora também Eu gostaria de estar passando A palavra ao pregador Nessa noite Gostaria de estar passando A palavra ao pastor Pedro Que vai estar trazendo A palavra do Senhor Enquanto ele vem aqui à frente Eu gostaria que se aplaudisse Ao nome do Senhor Jesus E glorificasse ao nome do Senhor Como se fosse A última vez Que você estivesse fazendo isso Na sua vida Aplauda ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vou começar aqui Irmãos Tomando uma água Tá bom? Deus abençoe A vida da nossa irmã Vera Irmãos Nesta noite Quero compartilhar algo Com os irmãos Que Deus colocou No meu coração Desde quando O pastor Fez o convite Para eu Então Essa palavra Ficou no meu coração Para que eu pudesse Passar um recado Para os irmãos Em nome do Senhor Jesus Eu queria que os irmãos Abrissem A palavra do Senhor Em 2ª Reis Capítulo 5 É uma passagem Bem conhecida Todos conhecem A história de Namã Né? Eu creio que são poucos aí Que não conhecem E é uma história Muito interessante É uma história Que fala Aos nossos corações Quando nós Buscamos de Deus Quando nós vamos Ao lugar certo Buscar algo de Deus Né? Quero ler com os irmãos Aqui Capítulo 5 Verso 1º Diz assim Namã Comandante Do exército Do rei da Síria Era grande homem Diante do seu senhor E de muito conceito Porque ele Por ele O senhor Dera vitória A Síria A Síria Era Ele era Herói Da guerra Porém Leproso Irmãos Vejamos aqui Um homem Que ele tinha Um posto Né? Ele tinha um posto Ele era o que? Ele era comandante Do exército Um grande exército Da Síria Então ele tinha um posto Mas Quando a pessoa É um grande homem Quando a pessoa Faz as coisas Corretas Aqui diz assim Que ele não era Só um comandante O comandante Do exército Ele era um homem Um homem que A palavra do senhor Diz que Deus estava com ele Também Quando ele vencia As guerras E aqui No texto Nós vamos ver Que Ele Vencia as guerras Contra O povo de Israel Também perdeu Guerra pra eles Por quê? Porque o povo de Israel Estava fora Dos caminhos Do senhor Então eles perderam A guerra O verso 2 Diz assim Saíram Saíram tropas Da Síria E da terra De Israel Levaram cativa Uma menina Que ficou Ao serviço Da mulher De Namã Até aí por enquanto Senhor Deus Deus e Amado Pai Foi lida A tua palavra Senhor Agora Pai Através do teu Espírito Pai Que o senhor Possa falar Ao coração De cada um Nesta noite Pai Tanto aqueles Que estão aqui Pai Quanto aqueles Que estão ouvindo Pai Que vão assistir Senhor Dentro de sua casa Pai E essa palavra Senhor Que o senhor Colocou no meu coração Pai Possa fazer efeito Pai Em nome do senhor Jesus Amém Então aqui nós vemos Irmãos Que ele era um homem Num grande exército Mas Deus estava com ele Porque ele fazia As coisas corretas Imagine Aqui vamos falar Um pouco da menina Imagine uma pessoa Esse homem Que dirigia Esse grande exército Da Síria Ele chega Ele destrói Praticamente O povo de Israel Ele destrói A família Dessa menina Separa todos Né Se fosse No nosso caso Uma pessoa Fizesse isso Para nós Será que nós Iríamos desejar O bem Para ele Será que Ele destruiu Minha família Ele espalhou O meu povo Será que nós Iríamos Desejar o bem Para ele Eu creio Que não Mas tamanha Era a fé Daquela menina E o senhor Deus Colocou aquela menina Dentro da casa De Namã Sabe por que? Para mostrar O tamanho Da glória Do senhor Só para isso Por isso Que ela foi Ali dentro E vocês Sabe que Na época A palavra Do escravo Não tinha Peso algum Não tinha Influência O escravo Falava Era a mesma Coisa que Ninguém Tivesse falando Mas quando Deus entra No negócio Irmãos Pode ter a Certeza Que aí Tem peso Aí tem peso E tem influência Na palavra Porque Deus Está no negócio Se nós Vemos Jesus Lá em Lucas Capítulo 4 A partir do Verso 27 Única vez Que cita O profeta Eliseu Na Bíblia Única vez No novo Testamento Enquanto que O profeta Elias É citado 29 vezes Né Então Jesus Ali Ele fala Com os fariseus O versículo 26 Diz assim Que tinha As viúvas Na época De Elias E elas Não procuravam Elias Também existiam Os leprosos Que não procuraram O profeta Eliseu Então irmãos A gente vê Que realmente Muitas das vezes Não recebemos Nossa bênção Porque não Procuramos No lugar Certo E com a pessoa Certa De Deus Né Então irmãos A gente vê Inamã Chega ali No palácio Primeiro ele Conversa com o seu rei Como ele era Bem sucedido Diante do rei Ele conversa Com o rei E fala O que a menina Disse pra ele Tomara Tomara Meu senhor Se ele estivesse Lá na terra De israel Onde tem um homem De deus Um profeta De deus E geralmente Naquela época Um profeta Um sacerdote Ele era empregado Do rei Então Aquele homem Foi direto Aonde Procurar Eliseu Ele foi no palácio Porque se dizia Lá no palácio Está O grande profeta E o rei Da síria Então dá uma Carta Pra Anamã E ele chega Diante do rei De israel E entrega Aquela carta E o rei De israel Fica bravo E rasga Suas vestes Né Rasga as vestes Fica bravo E fala Ué Sou eu Deus Pra dar a vida Ou pra tirar Mas A Inamã Fala pra ele Mas aqui Não tem os profetas Que moram com você Que ficam aqui Que são do palácio Mas irmãos No palácio Ficava aqueles profetas Que falavam Aquilo que agradava O rei Aquilo que agradava O homem Mas o profeta Eliseu Não era desses Ele queria agradar A Deus Não o homem Por isso Ele não estava Lá dentro E o profeta Eliseu Sabendo então Da notícia Ele disse Manda que ele Venha Até a mim Manda ele Vim até aqui Que ele vai ver Que existe Homem de Deus E Inamã Então Ele sai dali E vai procurar O profeta Eliseu É A Síria Não era muito longe De Samaria Então ele estava Muito próximo Ali Não era muito distante E ele estava Próximo Então ele vai Até o profeta Eliseu E chegando lá Ele achou Que o profeta Eliseu Ia colocar a mão Sobre ele Que o profeta Eliseu Ia invocar a Deus E ele já ia sair Ia sair curado Dali E não foi assim Que aconteceu O profeta Eliseu Na realidade Nem saiu lá fora Para ver Ele fala Para o seu conservo Vá lá E diz para ele Mergulhar sete vezes No Rio Jordão Só diga para ele Isso E por que ele tinha Que mergulhar sete vezes Para quebrar o orgulho Porque ele era um homem Cheio de orgulho Ele era um homem Que A gente Olhando pela palavra Do Senhor Era um homem De guerra Um homem Que batalhava Contra as coisas Que ele via Mas quando ele tirava Aquela roupa Do exército Quando ele tirava Aquelas medalhas Ele se deparava Com o corpo dele Com aquela doença Ele combatia Aquilo que ele via Mas aquela doença Ele não conseguia combater Ele estava perdendo Para aquela doença Ele estava perdendo E nós irmãos Quantas vezes Não deixamos as coisas Desse mundo Tirar o nosso foco Da palavra de Deus Quantas vezes Nós deixamos Estar servindo a Deus E estamos fazendo As coisas do mundo O lado espiritual Nosso Muitas das vezes Nós deixamos de lado E se preocupamos Só com as coisas materiais E aquele homem Quando ele tirava As vestes Que ele olhava No corpo Aquela batalha Ele estava perdendo Porque ele já Eu creio eu Que ele já tinha Feito de tudo Para ser curado E nada E não conseguia cura Conforme aquela mulher Do fruto de sangue Também Que a palavra do Senhor Diz Que ela foi Até Jesus E na mão Para ser curado Ele tinha Que ir até o profeta E nós Muitas das vezes Queremos a cura Queremos a libertação Mas nós Nós ficamos naquela Irmão Ora por mim Irmão Seis horas por mim Mas não vai buscar Não vai atrás Daquele que pode te curar Aquele que pode te libertar E na mão Chega ali Então Diante do profeta Eliseu E fala E ele fala Para os conservos Dele lá E na mão Diz para eles Mas como Se na Síria Tem rios Muito melhores Que esse aqui Muito mais limpo Poderia eu Mergulhar Num rio daquele Agora não Tem que mergulhar Num rio Jordão E aqueles Que estavam com ele Disse para ele Assim Mas meu Senhor Se te pedisse Algo tão difícil Você não ia fazer? E uma coisa Tão fácil Você não quer fazer? Irmãos Trazendo para nossos dias Muitas vezes Nós deixamos uma canseira Nos dominar Não estamos no culto Não buscamos a palavra de Deus Não é assim que acontece? Nós deixamos de lado As coisas do Senhor Mas a bênção nós queremos Porque Nós achamos difícil E não é difícil Estar na igreja Estar buscando de Deus E na mão ali Ele viu que aquilo Aquilo não era tão difícil Era uma coisa fácil De fazer Era uma coisa Que ele poderia fazer Tranquilamente Então ele resolve Obedecer a ordem Do homem De Deus Ele resolve Ele vai E mergulha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Vezes E sai Limpo Muitas das vezes Irmãos Quantas vezes Nós precisamos Mergulhar Nas águas do rio Do Espírito Santo Para que nós Possamos receber Algo de Deus Muitas das vezes Nós temos Preguiça A nossa coragem O dia a dia A nossa luta Nos atrapalha De fazer isso E muitas das vezes Nós não alcançamos Aquilo que buscamos Será porque Deus Não olha por nós Não É porque nós Não estamos buscando De acordo com a palavra Quando Jesus Cita lá Em Lucas E ele diz Que nós Precisamos Buscar de forma Diferente Aquela mulher Que tocou em Jesus Ela tocou de forma Diferente Tinha a multidão Cercando Jesus Mas ela não Ela foi lá E tocou diferente Muitas das vezes Nós precisamos Buscar a Deus Diferente Precisamos mudar Senhor Mas por que eu não recebo Por que eu não alcanço Faça algo diferente Busque de forma Diferente Se você não tem Jejuado Se você não tem Pegado a palavra A palavra do Senhor Meditado na palavra Mude Faça algo diferente E aquilo que é da vontade Do Pai Eu creio Que você vai receber Você vai receber Você vai receber Porque aquele homem Eu creio Que aquele homem Ele já Tinha até desistido De tudo Para a cura dele Era um homem de guerra Gostava de guerrear Nos campos Ia na batalha Vencia Mas aquela doença Ele não estava vencendo Aquela doença Estava vencendo Ele E nós Vendo a palavra Do Senhor Se fosse lá Em Israel Esse homem Não ia ser nada Porque leproso Lá em Israel Era separado Pelo sacerdote Mas na Síria Não Ele era um homem De grande valor Era um homem Respeitado Ele tinha o posto Dele Mas ele tinha o caráter Porque o rei da Síria Gostava muito dele E a gente vê Irmãos Que Quando a gente Não fica olhando Para o posto Que nós temos Mas quando nós Fazemos as coisas Da forma Que é preciso É muito mais honroso Do que ficar preocupado Com o posto A gente vê Muitas pessoas Falam assim Ah, mas eu Eu tenho esse cargo Ah, eu sou isso Aquilo Mas ele não demonstra O caráter dele Esse é o problema E na Amã Não Na Amã Ele tinha um caráter Muito bom Porque o próprio Deus Que era Deus de Israel Do povo de Israel Fazia com que ele Venceu até o povo de Israel E o interessante Que após a cura Ele falou Para que Eliseu Pedisse para Deus Que perdoasse Os pecados dele Porque ele ia E sacrificava Junto com o rei Da Síria Ao Deus Rimon Ele sacrificava E ele falou A partir de hoje Só vou sacrificar Ao Deus de Israel Então ele começou Creio eu Pela palavra Que ele começou A seguir o Deus de Israel Porque ele viu Que não tem outro Deus Igual o Deus de Israel Que é o nosso Deus Que pode fazer Muito mais Do que aquilo Que nós pedimos Ou pensamos E aquilo que não chegou No coração do homem É o que ele tem Preparado para nós Aqui no No verso 18 Diz assim Nisto Perdoe o Senhor O teu servo Quando o meu Senhor Entra na casa de Rimon Para lhe adorar E ele se encosta Na minha mão E eu também Me tenho De encurvar Na casa de Rimon Quando assim Me prostrar Na casa de Rimon Nisto Perdoe o Senhor O teu servo E eles eu lhe disse Vai Em paz Mas a gente vê Irmãos Que sempre tem Aquele um Que tem uma ganância Maior Né Porque eles eu Não quis nada Daquilo que Rimon Levou Vestes Ouro Prata Ele não quis Sabe por quê? Porque de graça Recebe De graça A gente dá As coisas de Deus Não é cobrado Nós recebemos De graça De graça Nós damos Se o Senhor Deus Ele coloca Em nossas mãos Para a gente Orar pelo enfermo E aquela pessoa For curada Ele glorifica A Deus Exalte O nome Do Senhor Porque Só Ele É digno Toda a honra Toda a glória E o louvor E aqui nós vemos O servo Geazi Geazi Ele cresceu O olho Quando ele viu Aquelas coisas Que Naman Levou E o profeta Não quis Então ele ficou Com o olho gordo Quantas pessoas Irmãos Quantas pessoas Vê a pessoa Lá em cima Começa A sentir Inveja Pensando Que é tão fácil Chegar Onde a pessoa Chegou Porque chegar Onde o profeta Eliseu Chegou Não foi fácil Ele andou Com Elias Onde Elias Estava Ele ia Junto Ele buscava Ao Senhor E o servo Dele Olhou aquelas Coisas Do mundo É como nós Muitas das vezes Deixamos de servir A Deus Olhamos as coisas Do mundo E vemos Coisas bonitas Ó isso aqui É muito maravilhoso E deixamos De servir ao Senhor E se apegamos As coisas Materiais Coisas que não Vai levar A nós A lugar nenhum Verso 20 Geazi O moço De Eliseu Homem de Deus Diz-se Consigo Eis Que o meu Senhor Impediu A este Ciro Na mão Que da sua Mão Se lê Desse Alguma Coisa Do que Trazia Porém Tão Certo Como Vive O Senhor Eis De correr Atrás Dele E receberei Dele Alguma Coisa E tem mais Uma Se vocês Prestar atenção No texto Geazi Ainda mente Quando ele chega Perto de Na mão Ele ainda prega Uma mentira Ele prega Uma mentira Ainda Nós vamos Chegar Lá Vamos Chegar lá Verso 22 Ele respondeu Primeiro ele correu Atrás De Na mão Aí Verso 22 Diz assim Ele respondeu Tudo vai bem Meu Senhor Me mandou dizer Eis que agora Mesmo Vieram a mim Dois jovens Dentre os discípulos Dos profetas Da região Montanhosa De Efraim Dá-lhe pois Um talento De prata E duas vestes Festivais Então irmãos Ainda ele mente Ele disse que Veio dois moços Da região Montanhosa Das montanhas E eles estavam Precisando de algo Eles precisavam De ouro Precisavam de prata E das vestes E ele estava Mentindo Então a gente vê Irmãos Que Muitas pessoas Até para conseguir As coisas Falam mentiras Coisas que não agradam Ao Senhor Porque a palavra Do Senhor Diz que o pai Da mentira É o diabo Né Ele é o pai Da mentira Desde Do início Ele mente Tanto é que Se nós Analisarmos Lá em Gênesis Quando Deus Pergunta para Adão Adão Quem é que Por que quer Que você comeu O fruto E Adão Transfere A responsabilidade Ele diz É a mulher Que o Senhor Me deu E ele pergunta Para a mulher Por que fez isso A serpente Fez com que eu Comesse do fruto Proibido Mas Para a serpente Ele nem pergunta Porque ele sabe Que é o pai Da mentira Então ele nem pergunta Deus não pergunta Nada para a serpente Ele só coloca A consequência Em cima De Adão E Eva Só isso Ele não vai Para a serpente E fala Por que Que é Que você Fez Eles pecarem Comer do fruto Proibido Não Ele não pergunta Porque ele sabe Que o diabo É mentiroso Por isso Que ele não Pergunta Então irmãos Que Deus possa Abençoar a vida De cada um Que nessa noite Essa palavra Possa Possa adentrar No seu coração E que você Possa fazer Como na mão Buscar a Deus No lugar certo Buscar a sua cura Espiritual No lugar certo Com as pessoas Certas Com as pessoas Que pregam realmente A palavra do Senhor Do jeito que ela é Não inventando Não colocando Coisas Que é do coração Do homem E muitas das vezes Nós falamos Que é espiritual E não é Nós temos que falar Aquilo que o Senhor Coloca em nosso coração Dentro da palavra O que está fora Disso aqui Conforme diz O apóstolo Paulo Seja anátema Se vier um anjo Lá do céu Pregar outro evangelho Que não seja esse Está fora E quantas coisas A gente vê por aí Quantas As pessoas Inventam coisas Dizendo que é de Deus Faz um escarcel E fala que é de Deus E é fácil revelar Irmãos É fácil Se eu falar Aqui dentro da igreja Que tem alguém aqui Que tem uma dor Na perna Tem um problema Na coluna Alguém que tem Um problema mental Que tem problema Na família Eu duvido Quem é que não tem Eu duvido Agora eu vou falar Que é a revelação De Deus Não Isso é eu Que estou falando Né Isso não é de Deus Claro que Deus Pode revelar Sim Pode Especificamente Direto na pessoa Pode Isso ele faz Mas nós Precisamos tomar cuidado Conforme diz lá em Mateus Quando a gente busca Primeiro O reino dos céus E a justiça de Deus O resto ele nos acrescenta Precisamos tomar cuidado Como Geazi Olho grande Naquilo que Deus Não permitiu Que nós tocássemos Porque não era Permissão de Deus Pegar nada Daquele homem Que era leproso E o que aconteceu com ele A lepra Pegou nele Ele ficou leproso Porque ele desobedeceu A palavra do homem De Deus Ele não obedeceu Aquilo que o homem De Deus Falou pra ele E é igual Que na igreja Nós temos O nosso pastor E sempre Nós temos Que estar Debaixo Da ordem Que ele colocar Pra nós Porque o Eu creio irmãos Que ele não faz Nada Sem antes Buscar A palavra de Deus Sem antes Orar a Deus Ver o que o Senhor Quer Ele não faz Por isso Que nós estamos Aqui E temos Que seguir Um só Pensamento Um só coração E fazer Aquilo que For colocado Pra gente Fazer E fazer Com amor Fazer com carinho Fazer com carinho Ninguém Aqui é mais Que ninguém Eu Eu agradeço Assim A vida Do nosso irmão Valdecir Né Que Tá pronto Pra fazer Aquilo que Precisa Na obra De Deus Tudo que a gente Conta com ele Ele vai Faz Mais Então nós Temos Então nós temos Que agradecer Vidas Assim A vida Dos nossos Diáconos Que estão aí Do nosso irmão Claudemir Também Que sempre Tá à disposição Pra fazer A obra De Deus A Lúcia Né Todos os irmãos Que estão Disposto A estar Conosco Num só Pensamento Num só Coração Aí sim Nós Alcançamos Algo De Deus Quando nós Remamos Nosso barco Pra um lado Só O barco Vai pra frente Mas se um Rema pra frente Outro pra trás Outro do lado Ele vai ficar Virando Ele não vai Pra frente Mas eu Creio Irmãos Que Deus É poderoso Pra te curar Pra te libertar Pra levar a cura Pra um familiar Seu Pra trazer Aquele familiar Seu Que está Distante Do Senhor Voltar Para os caminhos Do Senhor É só Buscar No lugar Certo E eu Creio Que Deus Vai fazer A obra Não no nosso Tempo Mas no Tempo De Deus Assim como Foi na vida De Namã Eu creio Que foi um Homem Que Tanto tempo Sofreu Com aquela Lepra Guerreava Destruía Mas ele Tinha aquela Doença Que estava Destruindo A vida Mas quando ele Buscou No lugar Certo O homem Certo Deus Tocou E ele Foi Limpo E assim Também Nesta noite Que Deus possa tocar Em nosso coração Que possamos Que possamos Que possamos Ser limpo Amém Queria convidar O ministério Do louvor Para estar aqui Na frente Para estar louvando Louvando ao Senhor Enquanto eles Vêm na frente Irmãos Que possamos Que possamos Meu bem e o meu orgulho Descem comigo e se misturam Com as águas do rio Então subirei Como na minha coragem Com o teu abrumo De tudo que sou Faz pra sempre, jovem Senhor Eu abro o mundo De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quero ver o todo Eu quero crescer Com o meu amor Que o meu amor Me purifica Eu quero sem mim Com o meu amor Com o meu amor E o meu orgulho Eu quero crescer Com o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Com o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Aleluia Amado Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Vai em paz O Senhor te acompanha Não vai embora Se não abraça Essa pessoa bonita Abençoada está do teu lado Libera a palavra de bênção Sobre a vida dela E participa conosco Da nossa recepção Deus abençoe Abençoada está do teu lado